No vídeo de hoje quero falar de mais 5 séries, mas desta vez séries que quero terminar em 2018. Ou seja, séries que eu já comecei há algum tempo e que está na altura de ler o último livro. Nalguns casos tenho adiado a leitura do último livro porque eu não me quero separar destas personagens ou tenho receio daquilo que aí vem e daquilo que vai acontecer. Essas coisas não vão terminar bem, mas acho que está na altura de deixar esses medos para trás e finalmente ler os livros. O primeiro livro é uma das minhas séries preferidas de sempre. É uma das personagens, por acaso, que tenho mais curiosidade em ler. Há muito tempo que estou para ler este livro, mas tenho adiado e adiado e adiado a leitura. O livro é Flame of Seven Waters e é o sexto e último livro da série Seven Waters, da Juliette Marillier. Eu não sei porque é que ando a adiar. Quer dizer, sei. É o fim. Eu não quero que Seven Waters acabe. Nunca. Por isso... Não sei. Estou com receio de ficar um bocadinho desapontada com este livro. Porque os... O quarto e quinto livro não são tão bons como o primeiro, segundo e terceiro. Mas vamos ver. Isto está na altura de terminar esta série. É uma das minhas séries preferidas. E... Está na altura de terminar e, quem sabe, até fazer reler tudo desde o início. Uma outra série que eu gostava de terminar em 2018 foi uma série que eu recomecei a ler durante 2017. A minha ideia seria, até o final do ano, até o final de 2017, ter lido praticamente a série toda. Mas chegou uma altura em que comecei a ficar um bocadinho cansada de estar todos os meses a ler esta série. E então decidi abrandar a leitura e vou passar o resto da leitura para 2018. Mas também, se não ler todos, também não há problema. A série é A Series of Unfortunate Events, do Lemony Snicket. É uma série infantil-juvenil. Muito engraçada. Conta um tom muito diferente daquilo que é normal. E que eu recomendo bastante. Eu vou neste momento para o sétimo livro. Portanto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro. É aquilo que me falta ler. É possível ler durante 2018 estes todos. Mas também se não ler, não há problema nenhum. Uma outra série que eu gostava também de terminar em 2018. E como os próximos três livros da série são consideravelmente mais pequenos que os três primeiros. Acho que é perfeitamente possível. A série é Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu estou no quarto livro, que é o The Alloy of Law. E para além deste, tenho mais dois. Acho que os livros são consideravelmente mais pequenos que os outros. Os outros tinham quase mil páginas, se não tinham mesmo mil páginas. E estes são assim... Leem-se no instante. E a escrita do autor também é muito simpática e lê-se muito bem. Uma outra série é escrita por Guilherme del Toro e Chuck Hogan. Chama-se The Strain e é uma teologia. O último livro, que é aquilo que me falta ler, chama-se The Night Eternal. É um livro que está relacionado com vampiros e com... A ideia por trás da história é, e se os vampiros decidissem virar-se contra a humanidade, o que é que poderia acontecer? Entre outras coisas. Eu adorno os dois primeiros livros. Gostei imenso das personagens que os autores criaram. E gostei também de todo o ambiente que eles... Todo o ambiente. Da explicação científica que eles criaram por trás dos vampiros. Acho que está muito bem construído. E é uma espécie de livro de terror barra aventura. Ou uma história de sobrevivência também. E este é o último capítulo. E por último, gostava de terminar a leitura do His Dark Materials do Philip Pullman. É uma trilogia. Existem alguns contos complementares. E saiu agora, no final de 2017, uma continuação desta série. Mas que é uma série nova. Eu estou muito entusiasmada porque eu li o equivalente ao primeiro capítulo. Ainda o livro não tinha saído. E fiquei com imensa vontade de ler o novo livro. Mas nem sequer o vou comprar enquanto não terminar esta trilogia. Eu já li o primeiro livro duas ou três vezes. Mas nunca avancei para o segundo nem para o terceiro. Portanto, está na altura de ler. O segundo livro é The Subtle Knife. E é aquele livro que eu tenho mesmo que ler. Muito brevemente. E a ideia seria, durante 2018, terminar esta série. Já leram algum destes livros? Conhecem estas séries? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. O segundo livro é The Subtle Knife. O segundo livro é a parte site. O segundo livro é The Subtle Knife. Carramação. O segundo livro é a parte site. É o primeiro livro éющif